olá então hoje eu vou fazer a outra versão do ponto em tricô número 3 ok então é o múltiplo de 4 continuo fazendo aqui múltiplo de 4 normalmente igual o outro tá então aqui eu vou fazer 4 mais 4 mais 4 ok feito aqui múltiplo de 4 eu vou tirar daqui da agulha um pouquinho tá então agora a primeira carreira em ponto 6 então eu vou fazer aqui uma carreirinha de ponto 6 assim ok da mesma forma que eu fiz o outro lá tá então aqui fica a opção de vocês fazerem né ao pontinho barra ok então aqui eu fiz dois pontinhos de borda em 6 ok agora eu vou passar a linha aqui pra frente e vou fazer uma lançada quatro pontos juntos em tricô uma lançada quatro pontos juntos em tricô ok e vou assim até o final sempre assim uma lançada e quatro pontos juntos em tricô chegando aqui eu vou fazer meus dois pontinhos de borda em 6 ok vou virar o trabalho vou fazer meus dois pontos de borda em 6 agora vou começar a trabalhar aqui esse pontinho aqui que foi pego os quatro pontos juntos eu vou fazer em 6 a lançada eu faço um meia passo a lançada eu faço um meia passo a lançada aqui pra frente faço um tricô passo a lançada lá pra trás e faço um meia tá aí eu tiro a lançada da agulha esse pontinho seguinte esse pontinho seguinte em 6 tá a lançada eu faço um meia passo aqui é a laçadinha para frente e faço um tricô passo a laçadinha para trás e faço um meia e derruba lançada tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira aqui ok agora eu vou voltar a fazer a primeira carreira a primeira carreira nesse ponto é uma carreira de ponto 6 então aqui eu vou fazer ponto 6 tá aqui assim então essa daqui é a primeira carreira desse ponto então se você quiser o ponto barra aqui embaixo aí você vai fazer o ponto 6 uma carreira de ponto 6 começar o ponto fantasia esse daqui tá bom então aqui é só seguir fazendo essa carreira e as demais ok então aqui está olha só assim ok então aqui é frente e o verso né ele é o mesmo jeito da mesma forma tá olha aqui eu fiz a mostra muito grande tá bom ele é do mesmo jeito tanto frente como o verso tá ele fica assim bem vazado então é isso se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí